A nova plataforma, chamada de Estação Cívica Rua 83, fica em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira e já poderá ser acessada pelos passageiros. Essa estação modelo do BRT, BRT Este, que começará a operar a partir de agosto e será integrado ao Eixo Anhanguera dentro de um consórcio BRT que vai tratar tanto o Eixo Anhanguera quanto o BRT Norte Sul. O investimento é de 1 bilhão e 700 milhões de reais até 2026. Serão reestruturadas 19 estações do Eixo Anhanguera, 5 terminais e mais de 7 mil pontos de ônibus. A inauguração do BRT é um sonho de toda a população, não vou dizer só dos usuários do transporte, porque com certeza o BRT Norte Sul vai proporcionar que pessoas que não são hoje usuários do transporte passam a ser usuários a partir de agosto. Em maio, foi inaugurada a plataforma Estação Hemocentro. A nova estação, no centro de Goiânia, também terá portas automáticas, painéis informativos, Wi-Fi gratuito e muito mais. É importante a gente resgatar a transformação que está sendo feita no transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, que começou lá em 2021 com a aprovação de um marco legal, uma nova lei, que reestruturou toda a governança do sistema. A partir daí, nós implementamos a possibilidade do subsídio no transporte, permitiu que logo em seguida nós estruturássemos a renovação de 100% da frota de ônibus, que já começou a acontecer, termina no final do ano que vem. A entrega da plataforma faz parte do projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, que vem de uma parceria entre o governo estadual e as prefeituras de Goiânia, Aparecida, Goianira, Senador Canedo e Trindade, para realizar investimentos no transporte coletivo. Hoje, a prefeitura de Goiânia, ela inverte cerca de 21 milhões por mês, para que nós possamos garantir que a tarifa continue R$ 4,10. Caso a prefeitura não assumisse esse compromisso, hoje o usuário do transporte público estaria pagando, na tarifa técnica, quase R$ 10,00 por viagem.